A Norte Energia conta os dias para dar início ao enchimento do Lago da Hidrelétrica de Belo Monte. Enquanto isso, mais de 400 famílias ainda vivem em área lagadiça, na cidade de Altamira. Os moradores do bairro Independente 2 estão em área de Lagoa, a Baixa Cota 100. Sem previsão de remoção pela empresa, a angústia das famílias aumenta a cada dia. Aqui quando chove, você não vê calçada, você não vê rua, você não vê nada. Só um rio. Se tiver aqui uma canoa para você andar, um barco, uma coisa, uma lanche, você anda aqui dentro de inverno. Então a gente fica assim pensando, né? Um rio represado. Com essa chuva aqui dessa, para onde vai essa água? Eu moro aqui há 15 anos e é 15 anos que eu vejo esse sofrimento aqui. Olha o truco da minha casa aqui, vocês podem ver. Eu fiz bem alta, com medo do inverno. Primeiro, antes da barragem, isso aqui tudo secava, ficava uma maravilha. Limpava tudo, isso aqui tudo era bonito, fazia churrasco. Ali debaixo, meu menino, ela estava rei do dia de domingo, era aquela coisa aí. Tudo resolvido aí, tudo bom. Agora, depois da barragem, é diretamente cheio. Aí qualquer chuvinha que dá, já está lagando tudo, acabando com tudo. Aqui toda vez alaga direto, entendeu? Antes alagava mais pouco, agora está alagando mais ainda. Porque qualquer chuvinha que dá, entendeu? Aí alaga tudo aqui. Muitas pessoas saem, entendeu? Eu não saí o ano passado porque eu levantei a minha casa. Mas aí todo mundo se alaga do meio, e aqui a gente passa por dentro da água do mesmo jeito. A gente não mora aqui porque a gente quer, por escolha. A gente tem que morar aqui, não tem para onde ir. Não tem como, porque já ouviu falar aí que eles não têm nada a ver por nós estarmos morando aqui, que é problema da prefeitura, que é problema de não ser quem, que fica empurrando com a barriga um para o outro. E nessa situação a gente está ficando aqui, todo mundo está saindo e a gente está ficando. Daqui a pouco termina tudo, a Norte Energia vai embora e nós fica. A Norte Energia prevê para o local apenas um projeto de drenagem. Essa solução não é bem-vinda pelas famílias. Eles falam que vão fazer galeria para colocar bombeamento de água. Mas para onde é que essa bomba vai colocar essa água se o rio está cheio? Mas isso aqui não tem condição de ficar uma bomba aqui dentro, porque coloca aí essa bomba, uma hora essa bomba vai dar um prego à noite. O que é de nós? Quando essas bombas der o prego, quem é que vai resolver? Porque quando sair agora em dezembro, a Norte Energia vai embora. E com essas duas bombas aqui dentro, quando elas der o prego, não vamos fazer o quê? Vamos morrer dentro d'água? Já tem quatro anos que eu escuto a fofoca, eu nunca vi nenhum cadastro aqui. Nunca vi nada. Enquanto isso, a qualidade da água piora a cada dia. O projeto de saneamento feito pela empresa não passará pelo local. Ela sai daqui, ela vem por um correzinho aqui e vai parar no rio. Aí não está tendo saneamento básico pela Norte Energia. A Norte Energia joga para a prefeitura, a prefeitura joga para a Norte Energia. Aí quem fica no prejuízo é só nós, os moradores do bairro. Essa daqui é a qualidade da água que nós... Nós estamos vendo aqui a qualidade da água que nós temos aqui no nosso bairro. As famílias do Independente 2 organizadas no movimento dos atingidos por barragens exigem Primeiro, serem reconhecidos como atingidos pela Norte Energia. Segundo, terem direito ao mesmo tratamento que os outros atingidos. Primeiro, serem reconhecidos como atingidos por barragens exigem